São os leave-ins que eu testei durante a minha vida inteira, os que mais tratam, os que ficaram na minha mente, realmente. Tem alguns que eu nem tenho aqui fisicamente pra mostrar pra vocês, mas claro, não saiu da minha mente. São os que mais tratam de verdade o cabelo, bora? É só a elite daquilo que há de mais poderoso em tratamento capilar, realmente. Eu acho que os leave-ins, os finalizadores são um plus quando o cabelo tá extremamente danificado e só aquela máscara de 5 minutos ali, de 10 minutos, não tá dando conta. A gente sempre vai procurar alguma coisa que fique no cabelo e que a gente realmente sinta um resgate, uma proteção, um tratamento a mais, né? O primeiro que eu quero começar falando, eu não tenho mais ele aqui, mas é um leave-in pra ninguém colocar defeito. Ele é extremamente reconstrutor, que é o cimente térmico ou cimente térmico de querastase, é o verdinho, tá? Ele é um leave-in que deixa até o seu cabelo mais rígido, sabe? É pra tirar o cabelo daquele estado enxicletado, amolecido demais por conta de corte químico. Ele é maravilhoso. Joia, se pode trazer efeito rebote, depende se você tiver com um cabelo que já tem muita quantidade de queratina. Já vi gente falando assim, nossa, eu odeio esse leave-in porque ele deixa o meu cabelo duro. Já é um cabelo com excesso de queratina, né? Isso vai do organismo de cada um. Então, claro que pode repelir. Agora, o meu cabelo, gente, é um cabelo grosso, é um cabelo que tem muita queratina. Em todas as fases da vida, assim, cabelo danificado, cabelo menos danificado, o Cement Thermic sempre trouxe muito resultado, não só de tratamento, mas de embelezamento também. Meu cabelo fica muito bonito, brilhante, sabe? Selado com ele, amo. Outro também de querastase que não poderia faltar nessa lista, claro, é o Duo da Terapiche. Eu fiz em 2016, eu acho, uma descoloração no Rio de Janeiro com um profissional horrível. O cabelo emborrachou bastante. Na primeira lavagem, o peso ficou todo nas pontas de tanto que emborrachou. Acho que eu fiz a técnica de californiana. Foi um susto, assim, porque quando eu fui enxaguar meu cabelo, a água parecia que parava toda aqui, de tão elástico que o cabelo tava, fazia aquele peso, eu sentia a minha cabeça ir pra trás. É uma fazezinha de creme e a outra de óleo, aí você mistura e aplica nos fios, tem proteção térmica perfeito, tem a flor da ressurreição, muito maravilhoso. Próximo, que foi sucesso nesse canal também, a câmera até ficou torta. Trauma, gente, trauma da lanza. Tá difícil de achar, né? Muita gente, ó, esse não tem no Beleza na Web. Chegou, vou deixar o link de todos que eu citar aqui abaixo. Esse aqui chegou de litrão, lá no Beleza na Web. Realmente, gente, que living. Vocês lembram do resultado dele no cabelo do Murilo? Eu utilizava nos cachos do Murilo, gente, dava um brilho surreal. Amo o cheirinho esquisito que ele tem. Muita gente odeia esse cheirinho de mato seco, né? Eu amo, parece cheiro de remédio, é coisa rica. Lanza é luxuosidade, eu acho que lanza é mais o luxo até do que a querastase, né, gente? Tem uma tecnologia de ponta também, vamos combinar. O trauma da lanza, ele é um condicionador, que você pode utilizar com enxágue ou sem enxágue e você pode fazer a secagem do seu cabelo com ele também. Protege da cor e ajuda a resgatar a vitalidade dos fios. Eu sentia sempre muito um efeito engrossante nos meus cabelos e, ao mesmo tempo, um efeito de muita nutrição. E, gente, o meu tem um restinho aqui, ó. Já venceu faz tempo, mas eu seguro aqui, ó, até eu comprar outro. Próximo, claro, que eu sei que vocês estão já imaginando que eu vou mostrar. Ele é muito famoso, né, gente? Usa obrigatório. Quem aí vai negar que usa obrigatório e trata o cabelo? Ele trata demais, ele nutre e reconstrói, tá? Ajuda ainda na elasticidade, ou seja, perfeito pra cabelo poroso, cabelo que tá com química e ficou... Sabe aquele cabelo sem elasticidade, tá duro assim? Geralmente o cabelo descolorido fica com essa estática duro. Ele ajuda a renovar, sabe? Ele traz uma nova vida realmente pro cabelo. É brilho, antifreeze, proteção, tudo isso ele entrega. Ele também pode ser utilizado com enxágua e, se você achar que ele pesa no seu cabelo, você utiliza pós-shampoo e enxágua. Muito dele também pra utilizar, claro, como pré-treino, que ele dá uma encapada, assim, no meu cabelo. Maravilhoso, maravilhoso. Não tinha como não estar aqui. O próximo, gente, primeiro eu acho que eu recebi uma amostrinha e depois eu comprei o tamanho full size. Eu acho que foi isso porque eu me apaixonei. The Made Remedy de Aveda. O que que é isso? Ele tem uma textura... Tá acabando também, gente. Eu vou economizar aqui porque eu não quero ficar sem. Ó, ele tem uma texturazinha gel. Tá vendo como se fosse um gelzinho? Também tem aquele cheiro chique de coisa... Não sei. Chique, maravilhoso, de coisa rica importada. E ele tem uma fórmula 3 em 1, tem muitos extratos botânicos aí, depois tem os óleos, lipídios e tem muitas proteínas também. Gosto um pouco mais de produtos que são ricos em proteína do que em aminoácido, né? Os aminoácidos são da cadeia da queratina. Então, tem cabelo que pode apresentar uma certa rigidez na presença dos aminoácidos. As proteínas, que é a proteína hidrolisada do trigo, da soja, do milho, do arroz, que é mais, gente, da seda. Elas têm uma tendência de reconstruir e de, ao mesmo tempo, nutrir. Traz uma malhabilidade. Vai ser difícil você reconstruir o seu cabelo com proteínas e sentir o cabelo enrijecido. Quase nunca isso acontece. E assim, o meu cabelo, em especial, ele ama uma proteína. Trigo, teve proteína do trigo, eu já sei que o meu cabelo vai ficar lindo. É pula de alegria, esse living trata demais. Que fórmula rica, é uma fórmula extensa, é uma fórmula diferente com ativos diferentes que a gente não vê em livings nacionais, em outros livings, sabe? E a primeira coisa que ele promete é reparação instantânea e realmente ele traz. Sabe aquele living que, ai, seu cabelo tá ali sedento, aquelas pontas esquisitas, você aplica, uuuh, o cabelo ressurgiu, é esse living. Infelizmente, ele tá difícil de achar. Eu vou ver se tem alguma loja parceira ainda comercializando, mas a última vez que eu olhei, gente, ele tava esgotado até no Beleza na Web. Mas eu deixo todos os links que estiverem disponíveis e com o melhor preço e com cupom, é importante cupom, aqui embaixo pra vocês. O próximo vocês vão querer me bater, porque o bichinho é pequenininho, caro pra um caramba, assim, é muito caro, eu não sei por que que é tão caro, mas é muito bom, assim. Eu lembro que quando eu comecei a testar a linha, eu falei, tomara que eu não goste dessa linha. Porque quando eu vi o preço, eu falei, vai ser muito mais fácil eu falar pras meninas que não gostei. Mas, gente, como é que eu vou mentir? Se o negócio é babadeiro, o negócio é incrível. Incrível! Esse aqui da Bubble in Bubble é o Ultra Rich Hyaluronic, que são de tratamento, né? Deixa eu tentar mostrar a textura dele aqui pra vocês. Na última viagem que eu fiz pra Salvador, eu até levei ele, porque ele gira assim, ó, aí trava. A melhor coisa é produto sem tampa e eu perco tudo, gente. Ó, ele é daquele tipo que ele, tá vendo, parece um óleozinho fluido. Então, isso aqui, pra você utilizar pré-escova, o cabelo fica riquíssimo. E pra você utilizar como reparador de pontas, olha isso, gente. Tem como falar mal de um negócio desse. Na hora, assim, ó, parece que o cabelo ressurge. E ele traz uma sensação de seda incrível. Amo o Cronologiste, ele deixa o meu cabelo realmente muito tratado, muito bonito também. Mas se eu fosse ranquear aqui os dois, eu acho que esse aqui ainda ganha. E esse tem o plus também de você poder utilizar desde o couro cabeludo até as pontas. Não pesa os fios, não deixa o couro cabeludo oleoso. Tem um cheiro incrível. E o extrato do melão Kalahari também na formulação, que sempre deixa o meu cabelo muito bonito. Essa linha, assim, é realmente incrível. Mas o living, eu acho que é a estrela de toda a linha. Próximo, vocês estão esperando eu mostrar também, porque tá todo mundo encantado, gente, com esse produto. Todo mundo que testou, assim, ficou embasbacado. Vocês sabem do meu histórico com vela. Então, Ultimate Repair. Novo lançamento aí da vela. Esse aqui é Miracle Hair Rescue, né? Que é o produtinho finalizador. Tá vendo que é uma aguinha? É de spray, tá? E isso daqui você pode utilizar. É um tratamento sem enxágue. Então, por isso que eu coloquei na categoria aqui de living, porque ele finaliza, né? Ó, não tem a proteção térmica. Essa linha nova da vela tem o protetor térmico. E se eu puder falar pra vocês, assim, ai, vocês me falam, Joyce, não posso comprar muito produto. O que que eu compro dessa linha nova da vela? Investe nesse produtinho aqui e no finalizador. Vocês já vão ficar, assim, ó, extremamente satisfeitas. Eu acho que o shampoo é muito bom. O funcionador passo 2 também, né? Mas, gente, sério, as estrelas são os finalizadores. E o finalizador que eu tava ali fazendo uma dancinha com ele, Ultimate Repair. Esse aqui, gente, ele é mais daquele tipo, assim, defrizante. Que vira um óleozinho também. Ele é muito bonito. Ele é bem branquinho, olha isso. E quando a gente espalha, ó, ele vira aquela coisa fluida. Um óleozinho e deixa o cabelo muito bonito. E na escovação também ele traz, assim, um efeito sublime. Muito, muito bom. O próximo, vocês vão querer me bater também. Já tô preparada, já estou acostumada. Esse finalizador aqui, que é a microemulsão da Medavita, da linha Birefibre, né? A Birefibre, o B quer dizer beta-caroteno, é uma linha toda enriquecida, né? Com essa vitamina beta-caroteno. Por isso que é uma linha toda laranjinha. A linha é toda incrível, gente, mas a emulsão, vou falar pra vocês, se você... Acho que todos os produtos que eu tô citando aqui tem resenha no canal. Se você não viu a resenha dessa linha, corre pra ver, porque o cabelo fica um escândalo. E essa emulsão, gente, nossa, o cabelo fica muito lindo. Muito tratado, muito tudo, muito nutrido, muito cheiroso, muito capa de revista. Trata de verdade, trata muito o cabelo. Tem um cheiro, nossa, tá exalando o cheiro aqui, é muito delicioso. Com umas máscaras a propósito, lá no site Beleza na Web, em promoção, tá? Da Medavita até. Me segue no grupo, gente, entra lá no nosso grupo, que todo dia eu tô postando as melhores promoções por lá. Tem um ativo também da Medavita, chamado Amino Concentré. Então, ele é um leave-in que traz um efeito, assim, reconstrutor, reparador e, ao mesmo tempo, hidratante, assim, dos fios. Gente, muito bom. Se vocês tiverem oportunidade de testar essa emulsão, super vale a pena. Gente, outro leave-in que me surpreendeu demais foi esse aqui, que a gente agita pra utilizar, que é da Bonacure. Esse aqui é o Repair Rescue Spray Conditioner, sim, é um condicionador de reparação também, sem enxágue. Ele tem como ativo base a arginina, mas contém outros aminoácidos também, tem... Meu cabelo fica muito lindo, muito tratado. Ele traz um... Se você procura um produto pra te trazer maciez, aquele efeito, sabe? Que você toca e o cabelo tá uma delícia, que tira a aspereza dos fios, é esse produto aqui. É por isso que ele me surpreendeu tanto. Cabelo que embaraça muito também vai amar esse leave-in. Ele trata... Eu senti que ele traz um tratamento a longo prazo também. Muito, muito satisfatório. Gente, eu quis trazer nesse vídeo os que eu testei há mais tempo. Esse aqui eu não testei há tanto tempo, assim, tem uns 3, 4 meses que ele chegou pra mim. Mas já virou um favorito. E como trata em profundidade, uma das melhores fórmulas, com certeza, com colágeno, né? Assim como o da Bubble in Bubble, que eu mostrei aí pra vocês. É um colágeno superior, concentrado, que a gente realmente sente aquele... Aquela presença de encapamento do fio, aquele efeito Botox que a gente fala, que é o da Joico. E o Filoc é perfeito. O cheiro é incrível. Depois que eu fiz a resenha, muita gente testou e voltou pra me falar que achou incrível, surreal, né? A performance dele, gente, protege também, tá? Do calor do secador. Tem ativos também hidratantes. Então, é possível que você sinta mais uma hidratação do que uma reconstrução no seu cabelo. Mas ele tem um efeito anti-quebra também muito válido. Seja algum, eu acho que vocês vão me cobrar os novos que eu testei, né? Misencene. Acabou de chegar, tô testando. Gostei muito dos dois últimos que eu testei. Senti, sim, que trata bastante o cabelo. Mas calma, acabou de chegar. Esses aqui são favoritos, ó, há muitos anos. Me conta aqui abaixo se eu esqueci de algum, porque vocês sabem mais da minha vida do que eu mesma. Me fala aqui abaixo. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.